O que é o problema para Deus? A tua vida agora é página virada, página rasgada, errasmão de Deus Já disseram por aí que os seus sonhos, seus projetos, é ficção Não vai dar em nada E esqueceram das promessas que Deus te fez Vão se cumprir, só espere pra ver Quem te apontou, quem te humilhou Vai ter que ver a página virada Quem quiser pode esperar Quem viver contemplará Você triunfando em vitória Ele virou a página A tua história, ele mudou O mundo da sua história Deus abriu A porta da sua vitória Pra você entrar na hora certa Ele não adianta, ele não atrasa Quem te humilhou Assim vai ver Você subir Ele descer No teclado Em salvação de Deus Todos vão te ver e aplaudir Porque agora É página virada 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 É passado É página virada É agora é É página virada É agora é É página virada É agora é É agora é É página virada A gente é o que daí Os seus sonhos Os seus projetos É ficção Não vai dar em nada E esqueceram das promessas que Deus te fez E vão se cumprir, só espere pra ver Quem te apontou, quem te humilhou Vai ter que ver a página virada Quem quiser pode esperar Quem viver contemplará Você triunfando em vitória Ele virou a página da sua história Ele mudou o mundo da sua história Deus abriu a porta da sua vitória Pra você entrar na hora certa Ele não adianta, ele não atrasa Quem te humilhou, assim vai ver Você subir, ele descer No degrau da exaltação de Deus Todos aonde ver e aplaudir Porque agora é página virada É página virada Seu passado agora é É página virada É página virada É página virada Seu passado agora é É página virada É página virada É página virada É página virada Seu passado agora é É página virada É página virada Amém